O documentário Começo da Vida percorre nove países para revelar a importância dos primeiros seis anos de vida na formação de uma pessoa. Baseado em descobertas recentes da neurociência, o filme mostra que a primeira infância é um período em que as crianças absorvem muitas informações e a maneira como as palavras, gestos e exemplos chegam a elas é determinante para os adultos que elas vão se tornar. As crianças não aprendem de vídeo, não aprendem de TV, eles aprendem de interação de vida real e de vida com as pessoas. Criando uma base forte, uma base sólida, você tem, obviamente, um ser humano melhor. A grande mensagem desse filme é que se você cuidar do começo da história, você muda a história inteira para melhor. É um debate que evidentemente está relacionado à criança e à primeira infância, mas é um debate de direitos humanos que discute gênero, que discute o papel da mulher na sociedade, que discute o papel de todas as pessoas da comunidade no crescimento da nossa cidade. O filme traz entrevistas com especialistas e histórias de famílias das mais diversas culturas e classes sociais. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente, eu queria poder escutar eles. O Começo da Vida estreou nessa quinta-feira em todo o país. Em São Paulo, está no Circuito Municipal, com exibição gratuita em salas SPCINE, CEL e Cine Direitos Humanos. A divulgação nesses espaços é uma parceria com a São Paulo Carinhosa, a política da prefeitura que promove o desenvolvimento da primeira infância na cidade. O provérbio africano diz que para educar uma criança a gente precisa da comunidade toda. Então eu acho que se a gente como sociedade olhar para essas questões, voltar aquilo que é essencial, eu acho que a gente vai ter uma cidade melhor, uma comunidade melhor, mais afetiva, mais solidária. É aquela conexão que você construiu entre você e seu filho. Isso significa todas as diferenças. O documentário ressalta a importância de políticas públicas, como as licenças maternidade e paternidade, que aumentam a convivência e os vínculos entre pais e filhos nos primeiros meses de vida do bebê. Nossa família pode acolher uma família que vai acolher uma criança. E essa criança vai ser melhor e o mundo vai ser melhor. Então é uma rede, quando você pensa em educação, você está pensando isso. Quando você pensa em saúde, você está pensando isso. Por isso que todas as políticas públicas, por isso que todos os programas de governo têm que ter na centralidade as pessoas e, em particular, a criança. Eu acho que se a gente tivesse cuidado melhor das nossas crianças, nós teríamos hoje no Brasil um país com menos espíritos de ódio, com menos valores egoístas, com menos violência homofóbica, xenofóbica. Nós teríamos os direitos humanos muito mais valorizados. O objetivo é que as mensagens do filme cheguem ao maior número possível de famílias. Hoje, apenas 7% das cidades brasileiras têm salas de cinema. É por isso que o filme também ficará disponível para exibições públicas gratuitas a partir da plataforma videocamp.com. Qualquer cidade onde o filme não está sendo exibido, ele pode chegar nessa plataforma, pedir exibição, uma exibição pública, organizar uma exibição para, no mínimo, 5 pessoas e totalmente de graça. O único preço que ele paga é informar a plataforma quantas pessoas assistiram e, se possível, mandar uma foto dessa exibição. E essa plataforma abriu, não só para o Brasil, como para vários lugares do mundo também. Então, ontem mesmo, a gente já teve notícia que o filme já foi exibido na Itália, já foi exibido no México, já foi exibido em Portugal, foi exibido na Austrália. Cristina está grávida de 7 meses e saiu do Cine Direitos Humanos encantada com o filme. Ele é um filme muito emocionante porque ele toca a gente com questões bastante pertinentes e muito profundas sobre a maternidade, a paternidade. Acho que a sociedade precisa olhar para a infância com o olhar que esse filme traz porque ele ajuda a gente a fazer uma sociedade melhor, começando pelas nossas casas e se expandindo para a nossa comunidade, nossas famílias, nossos amigos e para o planeta mesmo.